E hoje no quadro Questão de Direito, vamos falar sobre as mudanças provocadas pela reforma trabalhista que já estão valendo desde o último sábado. Como prometido, estamos aqui no estúdio com o advogado Guilherme Brasil, que vai responder as nossas dúvidas. Bom dia, obrigada pela visita. Bom dia, bom dia, Márcia. Começamos com a pergunta do André Marques, lá do 40 Horas, Ana Indê. Muito obrigada, André, pela sua participação conosco. É uma pergunta bem geral, ele quer saber o seguinte. Qual o maior impacto da reforma trabalhista para o trabalhador? O maior impacto, pelo que eu enxergo, da reforma trabalhista para o trabalhador é que existe uma mudança. Hoje o acordado vale mais do que o legionário. Antigamente, antes da reforma, valia o que estava previsto na CLT. E o acordo coletivo só vinha a cobrir o que fosse mais benéfico. Agora não. Então, sendo acordado, mesmo que seja abaixo do previsto na CLT, vale o que foi acordado entre acordo coletivo de empregadores e empregados. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de um telespectador lá de Salinas, obrigado pela sua participação, disse o nome, mas disse que é concursado e quer saber se essa mudança, as mudanças mudam alguma coisa em relação a concursados. No caso, ele diz que o contrato dele informa que são 40 horas semanais de trabalho. É, por ser concursado, certamente ele deve ser um funcionário estatutário. Por ser estatutário, ele é regido por lei própria, então não é abrangido pela reforma da consolidação da livre trabalho. Apenas os chamados seletistas, né? Apenas os chamados seletistas. Perfeito. Temos a pergunta agora do Beto Frota. Obrigada, Beto, pela sua participação. Na reforma trabalhista, ele quer saber o seguinte, como fica a questão do pagamento da ação caso o trabalhador perca a ação? E ele também quer saber o seguinte, como evitar advogados mal intencionados que, mesmo sabendo que a causa é perdida, induzem o trabalhador a entrar com a ação? Excelente pergunta. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade do empregado, se derrotado na ação, pagar honorários advocatícios, a parte contrária e as custas processuais. Antigamente, o funcionário era isento, o empregado era isento. Hoje, não. Ele corre esse risco. Então, a sugestão que eu dou a ele é que escolha muito bem o profissional que ele vai entrar na justiça. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, de uma telespectadora que não disse o nome, mas ela quer saber a respeito das férias. Ela tem como opção tirar todos os 30 dias ou pode parcelar conforme essa nova legislação? É, as férias têm uma novidade. Ela pode hoje ser parcelada em até 3 vezes, né? Sendo que um dos períodos tem que ter no mínimo 14 dias e os demais tem que ter no mínimo 5 dias. A gente tem uma pergunta agora para um telespectador que não se identificou, mas você vai saber quem é. Muito obrigada pela participação. Ele disse que trabalha de vigia à noite, de carteira assinada, um dia sim e um dia não. Ou seja, 15 dias por mês. Ele quer saber o seguinte, que com a nova regra ele vai receber o salário integral ou não? Ele trabalha 15 dias por mês, resumindo. Ele saindo do contrato de trabalho parcial, que são 30 horas semanais, hoje, antigamente eram 25 horas, ele deve receber sim um salário integral da categoria. Tem que observar, inclusive, o acordo coletivo. Como dito anteriormente, hoje vale o acordado em cima do legionário. É sobre as férias, surgiu uma pergunta aqui do nosso colega aqui no ponto a respeito desse pagamento, né? Há o fracionamento. Esse pagamento é feito em que situação? No início, no primeiro fracionamento ou no último? Como é que funciona? Na concessão do primeiro período. Perfeito. Uma outra pergunta aqui de um telespectador. Ele disse que trabalha em um condomínio aqui de Belém, onde o síndico já informou que vai suspender o pagamento do descanso semanal remunerado. Ele informa que o trabalho lá é numa escala de 12,36, né? 12 de folga, aliás, 12 trabalhados e 36 de folga. Ele quer saber se essa mudança tem algum respaldo legal dentro das mudanças aprovadas. Só se estiver previsto em acordo coletivo. Não tem respaldo se o empregador simplesmente alterar isso de forma unilateral. Isso tem que estar previsto em convenção coletiva. Aliás, é importante refrisar, né? Como é que funciona essa questão do acordo entre o empregado e o empregador? Como é que funciona? Bom, você tem um acordo coletivo, que é aquele firmado entre os empregados e o sindicato da... Os empregados de determinada empresa, os sindicatos da categoria, e a convenção coletiva que é firmada entre sindicatos. Então, hoje, essa normatividade coletiva, ela ganhou força. Essa força, como eu disse anteriormente, ela vai prevalecer, inclusive, em questões previstas na CLT. Lógico, esse acordo não poderá suprimir direitos garantidos, como pagamento de férias, de salário de 13º, pagamento previdenciário, entre outros. Mas, em determinados assuntos específicos da categoria, ele pode suprimir, sim. Então, bastante atenção aos acordos coletivos. A gente tem agora a pergunta do Arnaldo de Abaica e Turma. Obrigada, Arnaldo, pela sua participação. Ele quer saber se a nova lei muda alguma coisa para os trabalhadores antigos? Acho que quem está perto, por exemplo, de se aposentar. Muda. Altera, sim. O mesmo contrato de trabalho tendo sendo anterior, essa nova lei vem alterar o regime, sim. Estamos num feriado, né? Proclamação da República. Existe alguma mudança em relação ao feriado, pagamento, folga? Não, o feriado ele manteve da mesma forma. É só, como eu volto a frisar, tem que observar o acordo coletivo de cada categoria. Vou fazer uma pergunta mais generalizada. A reforma trabalhista, ela está sendo melhor para o empregado ou para o empregador? Olha, Clotilde, são duas correntes. Existem as correntes dos empregadores, prevêem que vão abrir formas de contratação, vão diminuir a quantidade de funcionários, de empregados e desempregados. Em contrapartida, nós temos, do outro lado, os empregados, os sindicatos, alegando que está ocorrendo uma perda de direitos. Por uma série de medidas, uma série de novas regras previstas nessa nova reforma. Então, está o empate. O que nos resta agora é aguardar o decorrer dos anos, o decorrer das experiências, para saber se realmente ela foi prejudicial ou não ao trabalhador. Precisamos aguardar para realmente analisar os impactos, digamos assim. Por enquanto, atenção. Principalmente para o trabalhador em relação aos acordos. Certamente. Doutor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Pará. Lembrando que a gente vai continuar com esse assunto na próxima quarta-feira, aqui no quadro Questão de Direito. Afinal, ainda há muitas dúvidas a respeito dessas mudanças. Com certeza. Estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada pela visita. Bom feriado. Obrigado.